BITBOX NACIONAL MÚSICA Eu chamei a bunda pra ti hoje Mano, toda vez vai em frente É bem ruim Porque mulher é muito mais barra Exato, a galera bateu Eu tenho que fazer o triplo Eu tenho que fazer o triplo Se eu me guiar, você perde Sim, mano Porque a galera ainda fica meio perto Porque a gente tem obrigação É tipo isso Calma, Antônio Calma Calma Ei 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 Vai tá tranquilo Ei Ei Eu vou entrar tranquilo Boa 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 A Abertura É Já era Abertura Agora é dele Vem Abertura dele O que é isso? 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 O que é isso?